Destaque internacional importante, pela primeira vez desde o começo da guerra com a Rússia, a Ucrânia terá de escolher um novo ministro da Defesa. Quem traz detalhes é o nosso correspondente internacional, Luca Bassani, microfone Jovem Pan na Europa, já há algum nome à vista e essa foi uma repercussão grande no fim de semana, a saída desse cargo. Exato, Tiago. Boa segunda-feira a você, boa semana a todos que nos acompanham. Nós vemos que é uma reforma ministerial que o presidente Zelensky anuncia com a saída do ministro da Defesa, que ficou no cargo desde o início dessa guerra. O Lexi Reznikov teve algumas polêmicas durante o seu mandato, exatamente pelo impasse causado ultimamente com a pouca mudança na configuração territorial da Ucrânia e também não conquistando tantos territórios quanto se esperava, além, é claro, de denúncias de casos de corrupção com repasse de verbas, principalmente dos aliados europeus. Inclusive, esse combate à corrupção foi algo cobrado pelas autoridades europeias, principalmente a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que disse que para que os europeus continuem apoiando a Ucrânia, o combate à corrupção e também a quebra das antigas oligarquias é fundamental. Ao mesmo tempo, nós vemos que o presidente Zelensky acredita que seja necessária uma nova estratégia, uma nova liderança para tentar fazer com que a Ucrânia recupere esses territórios ocupados pela Rússia, lembrando que a Rússia ainda tem 20% do território ucraniano sob o seu domínio, principalmente nas porções mais ao leste. O nome mais cotado para assumir esse cargo é Rustem Umerov, ele que é um tártaro da Crimeia, ou seja, de origem turca, que vem da península da Crimeia, essa região que foi anexada unilateralmente pela Rússia em 2014 e que é considerado por muitos um hábil negociador, uma pessoa que consegue também dialogar com as outras partes e inclusive fez parte da comissão ucraniana durante os primeiros esforços de negociação de guerra, ainda em março do ano passado, além, é claro, de estar presente no acordo de grãos que foi selado entre Turquia, as Nações Unidas, Rússia e Ucrânia. Muitos acreditam que durante esses próximos meses essa figura de uma pessoa um pouco mais aberta à negociação seja fundamental, além, é claro, de dar uma repaginada em toda a configuração do exército ucraniano. Nós vamos continuar acompanhando, lembrando que hoje pela manhã os russos continuaram a atingir de forma maciça toda a região portuária do Mar Negro, isso em uma semana que é considerado por muitos crucial para se retomar as conversas de negociação para reestabelecimento deste acordo de grãos. Pois é, Reznikov deixou o cargo depois de 22 meses a saber, não é, Luca, como é que isso vai se dar no fronte da guerra. Jovem Pan continua acompanhando e tem essa questão econômica que o Luca fala sobre os grãos. Até já.